Fala meus amigos Cabeça de Metal, sejam bem-vindos ao canal Sons of Steel e ao quadro Pensamentos Metálicos Onde eu falo sobre qualquer coisa do Hard Rock e do Heavy Metal, geralmente atualidades O quadro sem muito floreio, sem muita editagem, é mais opinião de um fã para um fã E eu estou gravando esse vídeo com mais ou menos uma semana de atraso para falar sobre a música nova do Iron Maiden A The Ridings on the Wall e a divulgação do próximo disco deles, que é o Senjutsu Já tem dome, já tem capa, já tem data de lançamento, que é a princípio de setembro Fala um pouco das minhas expectativas e opiniões, o que eu estou esperando, o que eu estou achando E claro, para ouvir também a opinião de vocês Então, primeira parte desse vídeo é para falar sobre a música Ridings on the Wall Bom, tem um videoclipe aqui no Youtube, claro, todo mundo já deve ter visto e revisto várias vezes Ah, minhas primeiras impressões foram Primeiro, que eu achava que a música ia ser mais curta Por quê? Porque simplesmente no disco anterior, Book of Souls Que a propósito, parece que foi um dia desses, mas faz uns seis anos que foi lançado já O tempo vou, eles divulgaram com o videoclipe da música Speed of Light Que foi a mais curta e mais rápida do álbum Então eu esperava que ia ser a mesma coisa aqui Claro que não tem obrigação de ser, só foi minha expectativa E também por ser uma música longa e mais devagar, por assim dizer Não quer dizer que seja ruim ou que tenha me desagradado Longe disso, a música é boa sim E segundo, a música abre já com um riff de guitarra que é bem Southern Rock Sabe, aquele rock do sul dos Estados Unidos Eles são meio texano E eu, quando escutei aquilo da primeira vez Eu tinha clicado no videoclipe no meu computador E aí eu peguei um caderninho e fui escrever alguma coisa Eu ouvi esse riff e eu não identifiquei como era o medo Eu tive que levantar o rosto, olhar pro computador e, cara Cliquei no vídeo certo mesmo Mas, felizmente, tava no lugar certo Foi uma estranheza só dos primeiros segundos Porque logo depois entram os outros instrumentos Entra, obviamente, a voz do Bruce Dixon E aí tudo vira, simplesmente, Iron Maiden A voz do Bruce Dixon, claro, é um ponto a se ressaltar Porque ele não tá cantando daquela forma que todo mundo conheceu no seu auge Ele já é um senhor de 60, 70 anos Então a voz dele já tá mais cansada Ele canta bem, obviamente Ele não desafina nem nada Mas dá pra sentir que a garganta dele já tá cansada Os tons que ele canta não são mais tão agudos quanto antigamente Mas ele continua desempenhando bem o seu papel de vocalista da banda, claro Assim como os outros instrumentos Vem muita gente também reclamando que esperava que fosse uma música mais rápida e tudo mais Mas, cara, imagina Nico McBrain, por exemplo, o baterista Ele tem seus 70 anos Ele não pode ficar tocando como na época do Peace of Mind E tocando músicas rápidas como Flight of Icarus e The Trooper o tempo inteiro Imagina, tu Você aí, jovem, de 20, 30 anos Conseguiria subir numa bateria e tocar com aquela velocidade? Provavelmente não Muita técnica e... Pra um senhor de idade, então, imagina Como é sempre Mas, falando do videoclipe em si A animação, ela foi claramente inspirada no filme de 1981 O Heavy Metal E ele é cheio de easter egg Eu podia passar a tarde aqui falando quais foram os easter eggs Mas, além de já ter muitos vídeos do YouTube Páginas de blogs e notícias de música falando disso Também, ia gastar muito tempo e ia editar muita coisa Então, deixa isso pra outras pessoas Mas é bem legal que fizeram referência a outros videoclipes E outras fases da banda, capa de disco Um monte de edges Fizeram referências a shows e camisetas E isso foi bem legal Tem que falar de todo aquele clima após-apocalíptico Bem da hora, sincera muito A melhor parte da música, devo dizer, foi o solo e o último refrão, cara Muito bom Principalmente com o videoclipe lá Um monte de edges entrando naquela espécie de fortaleza E atacando aquele chefão E usando poderes E jogando machadinha E a foice E cortando cabeça E tocando aqueles solos fodásticos de guitarra Sensacional Eu fiquei escutando esses dias Várias, várias vezes E agora há pouco, antes de gravar esse vídeo Eu tava pensando o que eu ia dizer E eu vi muita gente comentando dessa música Que ela tava grudante Grudando na cabeça, não saindo da cabeça E eu ia falar aqui pra vocês que eu discordo Não achei a música muito grudante Mas eu tava ali lavando louça e já tava cantando Então é grudante sim Não tem como negar isso aí O refrão, pelo menos, ele é bem fácil de cantar É divertido E eu tenho certeza que vai Todo mundo vai cantar Durante os shows do Iron Maiden Então Eles cumpriram bem o objetivo desse videoclipe Que foi De divulgar o álbum Deixar o pessoal empolgado pro lançamento do disco E também dar uma música boa pro pessoal cantar Quando Todo esse lance de pandemia diminuir E voltarem os shows com força total Então Sobre o disco Senjutsu Isso eu vou ser um pouco mais breve Porque O que foi anunciado foi basicamente a capa Que é o E de espada samurai De armadura Muito bom Pena que tá sem fundo Um fundo meio de uma ou duas cores Podia ser um fundo mais legal De Japão feudal De mortos vivos E o Ed lutando contra os mortos vivos Com armadura de samurai Ia ser muito da hora E também foi divulgado As músicas que vão compor esse disco E claro Contendo a Rydings on the Wall Acho que é a terceira música do disco E o que eu posso dizer Por Pelo esse nome Essa imagem do Ed Provavelmente eles vão abordar temas da cultura japonesa Até essa imagem da banda Todos os integrantes da banda Com um fundo lá Um castelo De Japão feudal Então tá mais do que claro Que Isso deve acontecer Além disso As músicas estão bem grandes Sete, oito minutos São várias coisas Com esse comprimento E terminando o disco tem três músicas Com mais de dez minutos Então Espero que Esperamos que sejam músicas Mais ou menos Como O do álbum anterior Book of Souls E mais ou menos nessa pegada De Rydings on the Wall Sem muitas músicas rápidas São mais músicas assim Slow e mid-tempo São Devagar e medianas Sabe E o que eu acho disso É que Apesar de não ser o que Todo mundo gostaria De um Iron Maiden ideal Ainda assim Eu acredito que o álbum seja bom Até porque a música Foi muito boa E é difícil Pegar alguma coisa do Iron Maiden Dizer isso É ruim Não presta Não tem Não tem muito cabimento isso Os caras são bons Eles sabem o que fazem Tem mais de 40 anos de estrada São verdadeiras lendas do metal Então eu acho que nessa Idade que eles estão Nessa época da fase da banda Eles não vão lançar Um álbum ruim Que faça com que eles acabem Que eles finalizem a banda Numa pior Sabe Provavelmente também Isso não quer dizer Que vai ser um álbum Explosivo Ou especificamente Bom Provavelmente Não vai entrar Na lista dos melhores Mas ainda assim Acredito que vai ser um álbum bom Sobre o Book of Souls Que foi o anterior Queria só fazer uns comentários breves Ele foi o primeiro álbum Primeiro e único Que eu comprei na pré-venda Assim que foi anunciado Comprei Fiquei meses esperando o lançamento Quando chegou em casa Eu escutei várias e várias E várias vezes Na época o Iron Maiden Era minha banda favorita Então foi É realmente impressionante Aquilo Pra mim Até porque eu não tinha Gostado muito do álbum anterior Que era o The Final Frontier Pra mim é um dos piores Piores álbuns do Iron Maiden mesmo E o Book of Souls Foi Uma revelação Simplesmente incrível Que entrou no meu top 5 Na época Hoje em dia não tá mais Mas ainda assim É um álbum Que eu continuo gostando bastante E aparentemente Eles vão seguir Na mesma linha Com o Sem Juts Com músicas mais longas Sem muita Sem acelerar muito Mas sim Fazendo música de qualidade Eu nem esperava Pra ser sincero com vocês Eu não esperava Que fosse ter um outro lançamento Achei que o Book of Souls Seria o último Mas ainda bem que vai ser E pra finalizar Só queria falar Pra ter cuidado Com os dois extremos Do fã De Iron Maiden Primeiro vai ter aquele tipo Que vai dizer Que o álbum é perfeito Todas as músicas São perfeitas E que Tá todo mundo perfeito Na banda E com certeza Não vai ser Desculpa falar isso Mas não vai ser Perfeito Não vai ser aquilo Que todo mundo Tá esperando E tem gente Que é meio que cego Sabe Que fala Ah é o meio da minha banda Favorita Todo deles é perfeito E não gosta Das pessoas Que fazem qualquer tipo De crítica Não seja Esse tipo de pessoa Tudo Tudo e todos Estão sujeito à crítica Então Problemas técnicos Desculpa aí pessoal Problemas técnicos Então vou ficar aqui Bebendo Guaraná Enquanto Termino esse vídeo Delícia Então Pra terminar Eu queria dizer pra você Não ser um fã chato Quando sair Esse bendito disco Recebendo que sai Um disco De uma banda Grande De uma banda antiga Sempre tem dois Tipos de fã chato Primeiro É aquele que vai elogiar Tudo Quer dizer que tá perfeito Que a ele não erra É aquele que Tá tudo perfeito Todas as músicas São perfeitas As combinações São perfeitas Tempo perfeito E logicamente Não é Nada perfeito E tudo tá sujeito A críticas Mesmo uma banda Lendária Como Iron Maiden Tá sujeito a críticas Normalmente esse cara Ele discute com todo mundo E reclama E não aceita Opiniões contrárias E esse é um tipo Extremamente chato De gente Que não ajuda ninguém Só compra cegamente Tudo E não tem senso crítico Normalmente Nem gosta de outros Outras músicas Outras Desculpa Outras bandas Esse é um tipo De gente cega Que ninguém merece Ter na sua fanbase E o segundo Tipo chato É aquele Exatamente contrário Que diz Que a banda Já deveria ter morrido Que antigamente Era melhor Que eles Diga se aposentar Enquanto é tempo Que eles estão Só estragando a carreira Outro tipo De gente chato É o tipo De pessoa Completamente Desnecessária Delícia De pessoa É um saco Porque porra A gente não tem Que se superar sempre Nem tudo Que a gente faz É melhor do que o anterior A gente não acorda Num dia E faz tudo melhor Do que fez ontem As vezes é assim A gente Nem sempre compõe Um disco Que é melhor Necessariamente melhor Do que o anterior E porque uma banda Que tem 40 anos Que seus membros Têm 60 70 anos Vai necessariamente Ser aquilo Que você espera Que eles sejam Que quase certamente É o que eles eram Nos anos 80 Não tem cabimento Então ficar reclamando De coisas como Ah vocês deviam ter parado Ah vocês não são tão bons Antigamente Também não ajuda Em nada A banda E os caras Estão bem De saúde Os caras estão vivos Estão andando Estão conseguindo Tocar os instrumentos Fazer show Então por que não Que motivo eles teriam Para parar É Basicamente Eles querem fazer música Eles querem trabalhar Eles querem compor Eles nem precisam mais Os caras estão cheios Da grana Mas eles querem Eles querem Eles podem Então Por que não Enfim É isso Meus pensamentos Sobre a música Sobre o lançamento Do disco Não seja um fã chato E se você chegou Até aqui o final Gostaria de saber As suas opiniões Sobre a música Suas expectativas Para o disco E para o futuro Da banda Com certeza Infelizmente Eles não vão durar Por essa década inteira Por causa da idade deles O legado deles Já está mais do que Estabelecido Mas quem sabe Eles A gente não sabe Se eles estão fechando Agora Se estiverem fechando Tenho certeza Que eles vão caprichar E fechar com chave de ouro Se não Tenho certeza Que esse disco E talvez o próximo Se vier a ter Vai ser bom Como sempre É isso aí Obrigado E nos vemos Na próxima Tchau 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 Tchau